Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá no Instagram e aí eu respondo elas aqui no YouTube sem falar seu nome, seu arroba parada totalmente anônima, beleza? O lance é o quê? Não ficar com dúvidas. E aí se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram que aí você vai conseguir me mandar essas perguntas quando eu abrir essa caixinha por lá, beleza? Então vamos lá, separei algumas aqui pra esse vídeo. A primeira pergunta é, meu peito é bem preto em comparação com a cor da minha pele. E na praia o pessoal fica comentando, eu acho que é comentando o que ele quis dizer aqui. Vamos lá, ele não fez exatamente uma pergunta, né? Acho que ele fez um desabafo. Mas o que eu posso falar pra você é, não existe uma cor certa pros mamilos, essa região do nosso corpo ela é muito rica em melanócitos que faz essa região ter a pele um pouco mais escurecida que o restante do nosso corpo. Mas assim, não existe um padrão pra isso, sabe? Tipo, ah, muito escuro, muito claro. Não, não existe um padrão, é uma coisa do seu corpo que, cara, é o seu corpo. Então é se aceitar, é você se olhar, se aceitar, entender que o seu corpo é dessa forma e tá tudo certo. Nós não temos que ser iguais a todo mundo, a gente não precisa ter a cor igual a todo mundo, então nós temos particularidades. Embora assim, o corpo humano sejam todos parecidos, cada um tem a sua particularidade. De repente a sua é ter o mamilo um pouco mais escurecido e, cara, tá tudo certo. Pelo menos você tem mamilos, pode parecer meio ridículo eu falando dessa forma, mas é, às vezes a gente se incomoda com a cor de alguma parte do nosso corpo, a gente se incomoda, sei lá, com uma mancha, quando na real, às vezes a gente tem que parar pra ver que, cara, a gente tem corpo saudável. De repente, só não é da cor que a gente quer, só não é do tamanho que a gente quer, mas é saudável e isso é o que importa e é o que a gente, de fato, tem que dar valor, se aceitar e bora lá. Segunda pergunta que eu separei foi, antes de responder essa, é o seguinte, quando eu respondo perguntas como essa primeira, que é muito ligada à área da saúde, eu não sou profissional da saúde, então troco uma ideia com uns amigos meus que são. Tem um estudante de medicina, tem uma dermatologista, uma fisioterapeuta, uma enfermeira, então troco uma ideia com essa galera e aí eu trago a resposta aqui pra vocês, beleza? A gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala na internet e aqui no canal você pode ter certeza que eu não falo nada sem pesquisar. Então, se eu tô falando aqui, pode ter certeza que eu tive um embasamento pra poder falar isso, beleza? Diferente dessa pergunta aqui que é, pornografia faz mal? Essa é uma pergunta que eu acho que dependendo da pessoa que for responder, vai ter uma resposta diferente e tá tudo certo. Nesse caso aqui, eu vou dar a minha resposta, o que eu acho, o que eu penso em relação a isso, mas isso não é uma regra, isso não é uma coisa que você tem que levar pra tua vida. O conteúdo adulto, eu vou chamar dessa forma, pro YouTube não, no meu vídeo, o conteúdo adulto, até uma certa forma, ele acaba preenchendo algumas lacunas de dúvidas que a gente tem. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, alguns questionamentos, que a gente não tinha, hoje em dia até tem, né? Mas às vezes algumas pessoas não têm com tanta facilidade alguém pra perguntar, algum lugar pra tirar aquela dúvida e acaba recorrendo ao conteúdo adulto e ali, né? Às vezes num acesso, numa foto que viu ou num vídeo que assistiu, acaba tendo aquela dúvida, aquele questionamento respondido. Mas tem uma questão nisso daí, o conteúdo adulto, ele tem muita fantasia, muito fetiche, muitas coisas que são só performances, uma parada meio que irreal. Até mesmo, né, a escolha das pessoas pra fazerem parte daquele conteúdo, seja de vídeo ou seja de foto, às vezes não são pessoas que são padrões, às vezes a gente costuma falar muito sobre questão de padrão, de beleza, padrão de corpo. Mas acaba que às vezes pra esse tipo de conteúdo, acabam sendo escolhidas pessoas que são acima do padrão, né? Vocês estão entendendo aqui questão de tamanho, às vezes isso é uma coisa além. E aí, de repente, o cara que consome esse conteúdo adulto pra tirar alguma dúvida, o cara, de repente, pode ficar frustrado, achar que ele tem um problema, achar que ele tem um pênis pequeno, achar que ele não tem uma performance legal, achar que ele não injacula daquele jeito, que não é daquela forma, que o desempenho dele não é tão bom assim, que de repente a parceira que ele tá ali na relação sexual não grita daquele jeito, não geme daquele jeito, não tem aquele orgasmo daquele jeito que ele viu na mulher do filme. Conteúdo adulto, assim como outros conteúdos de vídeo que a gente vê, às vezes, de filme, séries, enfim, tem um pouco de atuação ali. E aí o cara que consome esses conteúdos adultos, ele acaba ficando com muita coisa ali dentro dele, e que, de repente, pode trazer problemas pra ele lá na frente. Tanto nessa questão de frustração, quanto, às vezes, o conteúdo adulto, a grande maioria, não sou um consumidor, então, assim, não tenho muito como dizer, mas, assim, os que eu já vi até hoje, acaba tendo até algumas problemáticas ali, machistas no meio e tal, algumas coisas que, sabe, na real, não são tão interessantes de você levar pra um relacionamento sadio. Então, pode, de repente, um acesso pra suprir uma necessidade no sentido de dúvidas, que é a primeira parte que eu tô falando, pode ser que tenha uma resposta, mas pode ser que não seja uma resposta certa, ou uma resposta coerente, ou uma resposta que seja interessante você levar pra tua vida. Esse é o primeiro ponto. Mas tem uma galera que consome o conteúdo adulto como lazer. E aí, eu vou fazer uma comparação bem grotesca aqui, beleza? Mas, pra conseguir, de repente, fazer você entender o que eu quero passar. Eu acho que consumir conteúdo adulto como lazer, eu acho que é a mesma coisa que você consumir drogas ilícitas como lazer. É você brincar com uma coisa, é você ter o seu lazer numa coisa muito perigosa. Assim como as drogas ilícitas, e até as drogas lícitas, o conteúdo adulto, ele vicia. E aí, é uma coisa que pode te viciar. E aí, o vício, ele acaba mudando o nosso comportamento, seja ele qual for. Quando a gente, quando o ser humano tá viciado em alguma coisa, ele fica fissurado naquilo, a vida dele gira em torno daquilo, ele não consegue viver saudavelmente sem aquilo que causa o vício dele. Ele sente essa necessidade de tá saciando essa vontade durante todo o tempo. E aí, ter esse vício no conteúdo adulto, isso, a longo prazo, pode causar problemas psicológicos no sentido de você ficar frustrado por conta das coisas que eu já falei aqui. Com o seu corpo, com as suas relações sexuais, no sentido de você achar que você não tem uma boa performance, ou você ficar em busca de uma parceira que você... Pode ser que você nunca encontre alguém que seja real, né? Claro que, de repente, né, se você contratar, não sei, uma profissional, pode ser que ela tenha a performance que você esteja procurando ali do conteúdo adulto que você assiste. mas uma relação normal, até mesmo essas profissionais, né, quando elas estão num relacionamento delas de verdade, não é aquele tipo de performance. Então, consumir o conteúdo adulto como lazer, eu acho que, a longo prazo, podem causar esses problemas. Fora o sentido de você tá meio que fora da realidade. Acaba que nós somos muito influenciados por tudo que a gente escuta e por tudo que a gente assiste. Então, se você passa muito tempo da sua vida ali, muito tempo do teu dia, consumindo esse tipo de conteúdo, eu acho que a sua visão do mundo, das relações, das amizades, da vida, pode ficar um pouco deturpada em relação a isso. Essa é a minha opinião, mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, é apenas o que eu acho. Então, na minha opinião, sim, pornografia faz mal e eu acho o quanto mais você conseguir evitar, eu acho que é melhor pra você. É uma coisa que te vicia, pode trazer frustração com o seu corpo, pode trazer frustração nas suas relações sexuais com outras pessoas e é uma coisa que, a longo prazo, pode trazer problemas psicológicos, até mesmo como depressão. Enfim, essa é a minha opinião em relação a isso, mas a sua pode ser diferente. Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, escolha, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E aí, você também grava que você tem o poder de escolher aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você consome. A escolha é sua, então faça boas escolhas aí, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!